Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, terça-feira sua linda Já está começando mais um A Casa é Sua Seja você muito bem-vinda, muito bem-vindo Você, meu convidado especial de todas as tardes Que me faz companhia aqui, logo após o seu almocinho Eu chego para te fazer companhia com o nosso programa A Casa é Sua pela sua TVCHD, canal 13.1 Estamos também ao vivasso pelas nossas páginas de Facebook Então não enrola, pega seu celular Acesse o Facebook JP News MS Acesse também a página Cultura e TVC Já começa a seguir a gente Curte, comenta, compartilha a nossa live Comenta aqui comigo Olha, hoje é terça-feira Daqui a pouco tem feriado Quinta-feira ponto facultativo Para um monte de gente E eu quero saber o que você vai fazer de bom Nesse feriadão prolongado Que aliás, é feriado prolongado De muitos eventos aqui em Três Lagoas Aproveita e marca o nosso WhatsApp Vai ser importante para você Marca aí, ó 996697152 Hoje aqui no programa A Casa é Sua É dia do nosso quadro Ter Saúde E a pauta sobre doenças do outono Você sofre de rinite aí em casa? As ites da vida Rinite, sinusite, Deus me livre Eu sofro, sei o quanto isso é difícil Tem reportagem especial aqui no programa A Casa é Sua Também em ritmo de Páscoa E por falar em Páscoa E por falar em WhatsApp Deixa na tela o nosso contato de WhatsApp Porque tá rolando uma promoção Aqui do A Casa é Sua Promoção de Tati Simon Que é a seguinte, ó Páscoa premiada Copenhagen E também churrascagem Sábado é dia de churrascagem Domingo, domingão de Páscoa Então você tem que participar Para faturar um kit de ovos de Páscoa Da Copenhagen Chique, hein? E também a outra promoção Ingressos na faixa Como diria meu amigo Israel Espindola Ó, no Vasco No 0800 Para ir no evento churrascagem Um evento que muita gente espera, né? Um evento maravilhoso Aqui de nossa cidade Como que você participa? Pega seu celular Gruda o roxinho aí na TV Se você tá acompanhando pela TVC Gruda o roxinho na tela do computador No seu celular Enfim, se você estiver acompanhando pela live Manda selfie no nosso WhatsApp 99669-7152 Manda selfie Fala que você quer participar Vai chegar uma mensagem automática Aí no seu celular Pronto Preenche com os dados pessoais Já tá concorrendo, hein? Tem hoje, amanhã e quinta Pra participar Porque sexta-feira é feriado E eu quero te presentear Com esses ovos de Páscoa E com o ingresso do churrascagem Então não enrola Manda selfie no nosso WhatsApp E já que a gente tá falando de Páscoa E a Páscoa tá chegando Bem aí no domingo Eu, Tati Simon Fui convidada pra conhecer de pertinho A história da marca da Copenhagen Que, aliás, tá com baita estoque Super preparada Pra Páscoa deste ano Eu conversei com a proprietária da loja Aline Uma queridíssima Então, vamos acompanhar juntinhos Bom, de cliente Hoje eu sento nessa cadeira Como jornalista E vou entrevistar a proprietária Da loja Copenhague Que tá instalada no shopping Três Lagoas Lin Soro Lin, muito obrigada Pelo convite Pelo café Aliás, peço que você até me ensine Como que toma o café Porque tem todo um ritual Mexe pra diminuir o amargor A água com gás é antes ou depois Tem toda uma etiqueta Tem, tem toda uma etiqueta Tati Essa água com gás Que acompanha sempre as nossas bebidas Serve pra limpar as papilas gustativas Então, por exemplo Normalmente a gente vem tomar um café Depois de um almoço Ou de repente escovou os dentes E isso acaba poluindo um pouco Os aromas e os sabores do café Então a gente toma primeiro A água com gás Precisa tomar tudo? Não precisa Não Aí você limpa as suas papilas gustativas E pronto Você tá prontinha pra degustar o nosso café Ah, agora sim, devidamente A história de que se mexer Diminui o amargor É fato ou é fake news? Não, é verdade É verdade Eu tomo sem adoçar Não sei você Mas eu prefiro o puro Também Sem adoçar O café é coado, né? O café é expresso Vou tentar Então vamos lá Você vai ver que vale a pena Lin, tô aqui na sua loja Com muita felicidade Com muito prazer Porque como eu disse Hoje eu não sou cliente Hoje eu sou a entrevistadora E eu quero saber de tudo Como cliente eu sei que vocês se antecipam Preparam um baita estoque Como é que tá pra esse ano? Você sabe que os nossos pedidos são feitos seis meses antes, né Tati? Então assim, a gente já vem esquentando os motores já há bastante tempo Preparando a equipe Esse ano veio com muitos lançamentos, sabores novos, texturas novas Esse ano veio crocante de mel Que tá uma delícia Estamos muito preparados E deixa eu te perguntar A loja Copenhague Tá aqui no Shopping Translagoas Desde a inauguração do shopping Nasceu junto Há quase dois anos Dois anos A gente inaugurou em dezembro de 2020 E a gente inaugurou junto com o shopping Abrimos as portas juntos Mas tem uma história por trás, né? Uma história de superação Junto com a história da inauguração É verdade Isso daí poucas pessoas sabem, né? Mas quando eu assinei o contrato com a rede e com o shopping Logo depois que eu assinei o contrato Eu descobri que eu tava com câncer de mama E aí realmente eu pensei quase em desistir Achei que não fosse ser capaz de inaugurar uma loja Com essa questão pessoal Mas fui super encorajada pelo meu marido Pela minha irmã, que é minha sócia também E abre E assim, é uma felicidade muito grande hoje Cada vez que a gente comemora um ano É um marco pra mim Dessa história, assim, de superação Com certeza Olin, a gente tá aqui degustando um café Que aliás, muitos consumidores Digo até por mim Venham aqui só pra tomar um café Pra tomar um caputino Que eu adoro o caputino da Copenhague Mas a Copenhague também é uma loja apropriada Recomendada pra dar de presente pra alguém, né? Dia dos namorados, Páscoa, Natal É o lugar ideal pra gente também comprar um presente E dar pra quem a gente tanto ama O café realmente é uma avenida muito importante da nossa operação É muito gostoso, né? É um queridinho, assim, da marca Mas realmente, eu acho que o presente é o grande carro-chefe nosso A sacola vermelha, a embalagem, o laço, o cartão São muito chamativos e muito característicos da marca Realmente, eu acho que é muito interessante essa parte O desembalar os produtos, né? O desembalar aquele pacote Existe esse encantamento São mais de 90 anos de história, né, Tati? Então, assim, aqui a gente recebe avós Que tem uma história com a marca Pessoas que se lembram de quando eram presenteadas De quando, ai, minha família vinha de São Paulo e trazia pra mim Hoje tem em Três Lagoas, né? As embalagens são muito bem pensadas Muito bem projetadas Realmente é muito encantador Eu abri meu coração antes dessa entrevista Contando que o queridinho lá em casa É o Chocotone Língua de Gato Então é presente de Natal garantido todos os anos pro meu pai Eu é que presentei o meu pai E, assim, é uma alegria Porque eu sei o quanto ele gosta do produto Tá na lista das preferências do Três Lagoense esse produto também? O que que o Três Lagoense mais gosta aqui? O Três Lagoense é apaixonado por bala de leite Engraçado, né? É um carro-chefe da Copenhagen É um dos clássicos, a bala de leite Mas eu tenho a sensação de que Para Três Lagoas é ainda mais pesado Fica ainda mais na memória da população Assim, o pessoal gosta muito da bala de leite E aí tem o Cherri, o Língua de Gato, a Inhabenta Que também são muito queridos Que bacana! E tem uma linha super especial Do Chocolate 70% Cacau Do Zero Açúcar Que também é um outro público Aliás, Linha, um público que eu me enquadro Porque eu não sei se você sabe Mas eu sou diabética Então eu sou super consumidora dessa linha também A linha Soul Good Ela é uma linha relativamente recente Uma linha que tem bastante SKUs Hoje ela está mais robusta do que já foi um dia E ela não tem nem lactose, nem glúten E nem açúcar É adoçado de xilitol Quem deixar para comprar de última hora Vai encontrar produto? O brasileiro sempre deixa para última hora A orientação é comprar antecipado Mas se eu deixar antecipado lá na geladeira da minha casa Na prateleira da minha casa Não vou resistir, Linha Eu vou olhar para aquele doce Para aquele chocolate E eu vou me render a ele É difícil mesmo É difícil Sabe que aqui Como a gente tem uma temperatura mais elevada Agora na Páscoa e no Natal principalmente A gente faz listas Então o cliente vem, escolhe Assim que chega O cliente vem, escolhe A gente separa Põe numa sala refrigerada E aí você consegue vir buscar na semana Ou da Páscoa ou do Natal E aí não tem nem a chance Da gente ir lá e roubar o docinho Antes do presenteado Nem a chance de roubar E nem a chance de ficar sem Que ótimo, Linha Na reta final vai ter algum horário De funcionamento especial Qual que é o horário de funcionamento aqui da loja, do shopping? Aqui a gente trabalha das 10h às 22h De segunda a sábado E aos domingos das 2h às 8h E como que a gente faz essa reserva antecipada? É só pessoalmente? Tem o WhatsApp? Pode vir pessoalmente Mas tem o nosso WhatsApp Que é por onde a gente reserva Manda o catálogo O catálogo é interativo Dá para você ir escolhendo no próprio catálogo E ao finalizar já vai direto para o nosso WhatsApp Que bacana Linha, vamos terminar de tomar esse café? E depois, você me ajuda a escolher? O que eu vou levar para casa nessa Páscoa? Com o maior presente Então, fechou Bora Bom, eu que não sou boba nem nada Claro que vou garantir o meu presente Para a Páscoa deste ano Mas eu confio mais na escolha da Linha Do que na minha própria Então eu deixei nas mãos dela Essa decisão Linha, que você tem reservado para mim, portanto Você sabe que por si só Os nossos chocolates já são uma joia Mas esse ano, mais uma vez Em parceria com a Vivara A Copenhagen fez esse ovo Que tem uma joia dentro de verdade É uma joia literalmente Uma joia literalmente Esse daqui Então aqui tem o ovo língua de gato Recheado e trufado Trufas língua de gato E línguas de gato E além disso Olha só A joia de verdade A joia de verdade da Vivara Um pingente de gatinho Um pingente de gatinho Que demais Olha, é uma excelente opção No meu caso Que vou me presentear Me auto-presentear Porque eu mereço E também Para presentear Alguém que você tanto ama A mãe, a sogra Uma amiga Uma irmã A filha E presenteia os maridões também Que aí você pega o pingente Para você Linha, obrigada Viu? Adorei Posso levar então O meu presente? Claro, é tudo seu Muito obrigada Precisando alugar, vender Ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos O setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119 Até o final do programa de hoje, pode mandar selfie aqui no nosso WhatsApp. Ó, quem tá comigo na nossa live, deixa eu mandar beijo pra Lúcia Rodrigues, dando boa tarde. Boa tarde, Lúcia. A Leia Guedes, o Ivanilso da Silva Borges, que ontem ficou com falta, hoje tá com presença. A Joelma Souza e, claro, a Laís Vianne, que todo dia figurinha carimbada tá aqui comigo. Ó, beijo pra todo mundo, excelente tarde, excelente terça-feira pra vocês. Manda selfie pra participar, vale o ingresso do churrascagem e vale também um kit de ovos de Páscoa da Copenhague. Ó, tô enjoada, viu? Tô chique com meus presentes aqui pra minha audiência, então não enrola. Bom, terça-feira também é dia do nosso quadro Terçaúde, né? E nós estamos no outono, a estação que é marcada pelas temperaturas mais amenas e clima seco. Com a queda da umidade relativa do ar, alguns problemas de saúde são agravados, especialmente as doenças respiratórias e as alergias. Além disso, o clima frio, que diz que está por vir aqui em Três Lagos nos próximos dias, é propício também pra transmissão de vírus e proliferação de fungos e bactérias. Esse, então, é o tema do Terçaúde desta semana e eu vou bater um papo com o médico pneumologista Dr. Douglas Henrique Borges. Então, roda a vinheta! A casa é sua! Terçaúde! Cultura e TVC! Bom, já estou aqui sentado ao lado do meu convidado, o querido Dr. Douglas. Obrigada por vir aqui no programa, seja bem-vindo. Não é a primeira vez que está em casa, mas é a primeira vez aqui ao vivo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Eu já estive aqui. Mais uma vez, é verdade, dos tempos de rádio. E agradeço a oportunidade de estar aqui e poder levar um pouco de informação sobre a saúde dos seus telespectadores, né? Maravilha, doutor. O prazer é todo nosso. Então, já começo, portanto, perguntando a respeito disso, né? Esse tempo seco. Aliás, eu tenho a impressão que Translagos tem tempo seco os 12 meses do ano, os 7 dias da semana, porque eu sofro muito com as crises alérgicas. Mas agora, especificamente no outono, isso piora. Quais são os prejuízos para a nossa saúde, doutor? Ah, isso aí com certeza, né? Essa época do ano, já entramos aí no outono, o clima começa a ficar. Ainda temos um pouco de umidade relativa do ar, satisfatória, né? Mas da agora pra frente as coisas só pioram. E eu sempre falo para os meus pacientes, aqui não é o melhor lugar para um alérgico viver. Mas a gente, infelizmente, não podemos escolher, não temos essa opção de escolher onde quer morar ou não. Depende das oportunidades. Mas, tendo alguns cuidados, a gente acaba superando, né? Doutor, e o senhor é médico, tanto da rede particular quanto da rede pública de saúde aqui em Três Lagoas? E a minha pergunta é a seguinte, tem aumentado a demanda, né? As incidências aí de pacientes com as ites, as rinites, as sinusites, as crises alérgicas? Rinites, sinusites, bronquites, né? É agora, começa, eu falo que agora é a safra, né? Começa, aumenta muito a procura pelos serviços, tanto de consultório, como emergência de hospital, né? A hora é agora. Então, é por isso que a gente recomenda alguns cuidados para que o alérgico possa passar mais tranquilo durante esse período do ano. Pois é, e o senhor falando aí de recomendações, a gente tem aquelas antigas, né? Que a gente escutava do tempo das nossas avós. Quero saber se tudo isso realmente é válido, né? Ou se é conversa fiada do passado, né? Colocar uma bacia cheia de água no centro do quarto, toalha molhada estendida ali na janela, na beira da cama. Isso ajuda, isso cria de fato um ambiente mais úmido, combate as ites que estamos falando? Com certeza, combate sim. Isso daí é uma coisa que no passado era desse jeito. Hoje, diante da tecnologia que a gente tem, nós temos aí à nossa disposição os umidificadores de ambiente. São mais práticos, mais modernos, né? Então, você coloca ali, liga, né? Lógico, tudo tem que ter sua indicação. Ainda não estamos no momento de colocar a bacia d'água, toalha molhada ou usar o umidificador. Não é recomendável agora? Não, porque não. Está tendo chuva, choveu, né? No calor, é diferente. De umidade relativa do ar, é ar seco. É a quantidade de água no ar. É diferente de elevação de temperatura. O pico, assim, gravíssimo é no começo de agosto, setembro, aí a situação fica crítica. E o bicho pega. Hoje, não. Nessa época do ano, nós estamos entrando aí agora, terminando abril, entrando em março, começando abril, né? E da agora pra frente, até lá pra julho, agosto, ainda é tranquilo. Depois de agosto que a coisa começa a complicar. Por enquanto, a umidade relativa do ar ainda é satisfatória. Puxa, o senhor falou sobre os umidificadores. Mas também aqui em Três Lagoas é quase impossível sobreviver na ausência de aparelhos de ar-condicionado. Sim. Também prejudicam aí essas pessoas? Olha, o ar frio, por si só, ele tende a ressecar a via aérea, né? A gente tem por dentro da via aérea um muco protetor, né? Uma camadinha de muco, que a intenção do muco é proteger a via aérea. E o ar frio e seco, ele acaba ressecando essa proteção e é onde a gente fica mais susceptível a ter infecções, a inflamações, né? Que são as rinites ou as infecções virais, bacterianas, que são as sinusites, os resfriados aí, né? Então, por isso que uma coisa acaba desencadeando a outra, né? Olha, complicado. Complicado. Ô, doutor, mais uma dúvida. Eu, por exemplo, sofro de rinite. Tem cura? Tem tratamento? Um dia eu posso me livrar disso? Quem sabe um dia possa surgir um tratamento eficaz que possa deixar você livre desse problema. Mas até os dias de hoje não existe cura. Eu falo que existe controle. Você tem que controlar uma rinite, uma asma brônquica, igual o diabético controla a sua glicemia, o hipertenso controla a sua pressão, né? Com medicamentos e com atitudes. Quando eu prescrevo as medicações, eu sempre falo para os pacientes que não adianta só usar o medicamento, mas viver num ambiente hostil. Com poeira, mofo, umidade excessiva, né? Tapetes, carpetes, cortinas, bicho de pelúcia, que são coisas que acumulam poeira, fungo, né? Os ácaros. Então, tem que fazer a parte. Eu falo medicamentos e atitudes. Evitar de tomar um banho quente e sair lá no vento frio, que agora já começa aquela brisa mais fresca. Então, se toma um banho quente e sai, para a via aérea é um choque. Ou você está lá num sol de 40 graus, chega na sua casa, abre a porta da geladeira, respira. Ou mesmo o próprio ar-condicionado, para a via aérea é uma pancada, né? Você está lá 40 graus, entra no carro, 18, 16, abre a porta, sai de novo, 40 graus. Então, isso aí é para a via aérea. E o senhor falou de um ponto também que muitas pessoas, às vezes, até passam despercebidos, que é a questão da poeira. Então, manter o ambiente higienizado, evitar também carpetes, tapetes, pelúcia. Sim, tudo que acumula pó. Tudo que acumula pó. Isso, entre as crianças, também deveria ser evitado? Com certeza. É a pergunta que as mães me fazem. Ah, e bicho de pelúcia? Como diz o doutor Bactéria, já falou isso há tempos atrás aí no Fantástico, você pode até ter um bicho de pelúcia, desde que você congele ele de dois em dois dias. Deixa ele virar um bloco de gelo para matar fungos, ácaros. Dentro de um saco plástico. Isso fica inviável, né? E guardar dentro de um saco plástico, a hora que você tira para colocá-la novamente, vai ter que fazer esse procedimento. Então, acaba ficando inviável, né? Então, não recomendo. Animais domésticos, o pelo do gato é mais complicado. Ele é mais alergeno que os outros. Cachorro, eu acho que você pode até deixar no quintal, tal. Agora, o pelo do gato é mais complicado. Mais complicado para as crianças. E animal doméstico, papagaio, gato, cachorro, dentro de casa, no sofá, que você, às vezes, deita na sua cama. Nem pensar. Nem pensar. Eita, lasqueira, hein? Aí vai gastar dinheiro com a farmácia. Doutor, a gente está agora num momento de pandemia, em que as máscaras já foram liberadas, tanto em ambientes fechados, quanto nos ambientes abertos. Mas estamos, daqui a pouco, nos aproximando do inverno, em que há aumento aí de alguns vírus, né? Circulação viral. Na sua avaliação, máscaras vão voltar? Máscaras podem se tornar um acessório de proteção? Qual que é a sua avaliação quanto a isso? Eu acho difícil. Eu acho difícil. É sofrível você usar máscara. Principalmente, você mais do que ninguém vai concordar comigo por causa do óculos. Embaça, incomoda. Uma coisa que incomoda. E até os dias, até antes dessa pandemia, a gente sempre passou pelo inverno, as doenças de inverno, sem usar máscara. Quando tivemos a pandemia, a epidemia do H1N1, tivemos que usar a máscara, né? Mas agora, inclusive, já está aí disponível para a população a vacina do H1N1, que agora pega o H3N2 também. Então, é a famosa vacina da gripe, né? Porque gripe é uma virose, né? Como muitas outras, só que essa virose, que a gente chama de gripe, é que ela é causada pelo vírus H1N1. Que se estiver vacinado. Ele é mais letal que os outros. Existe um N números de vírus por aí, entendeu? Se necessitar o respiratório, o influenza e N outros aí, só que o influenza, ele tem, assim, ele é perigoso. Ele tem uma letalidade que se vacilar complica. Por isso que tem a vacina do influenza, que ela é específica para o H1N1 e essa última agora pega o H3N2. Porque muitas vezes você ouve, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Não. É que tem um erro. Todo mundo chama qualquer resfriado de gripe. Mas, às vezes, o cara fala, ah, fui no médico, o médico falou que estou com uma virose. É uma virose. Não dá para você mensurar ou falar qual vírus que é. É mais complicado fazer esse diagnóstico. Mas, na maioria das vezes, são vírus banais aí que a gente convive com eles há muito tempo, né? E, especificamente, para evitar o risco do influenza, já tem a vacina específica contra ele. Que tem que, recomendamos aí, estar nesse mês já está feito as campanhas de vacinação nos postos de saúde. Então, a gente já recomenda que todos, né? Vá lá tomar sua vacina. Temos a vacina pneumocócica também, né? Para evitar a pneumonia e a época de tomar é agora. E a pneumo, que o senhor acaba de comentar, ela é liberada no SUS? Sim. Para todo mundo, só idoso? Não, tem disponível na rede pública. Não sei se para todo mundo, mas eu sei que tem. Que muitos pacientes me procuram, tanto na... Eu sou médico especialista do centro, lá de especialidade, do SEM, e tanto lá como no meu consultório, pedindo um relatório, uma declaração que é alérgico para ir no posto e tomar a sua vacina. De graça. E os idosos também têm o direito. Maravilha. Devem procurar os postos de saúde e tomar a sua vacina. Não enrola, né? Não enrola. Está liberado para todos os idosos, profissionais da saúde. Daqui a pouco chega para o restante da população, para que se Deus quiser, no inverno, quando ele de fato chegar, todo mundo aí vacinado e chega de máscara. Chega. Muito sofrimento. Já estamos vacinados da Covid, vamos vacinar agora com a influenza e fazendo controle... Chega de pandemia, né? Chega de pandemia, a gente cansa, né? É, com certeza. Está certo, doutor. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Inclusive, gostaria que o senhor passasse para a comunidade o endereço do seu consultório, o horário de atendimento, os contatos. Meu consultório, ele fica na Clínica Elevare, na Bruno Garcia 2241. E também sou médico pneumologista do Centro de Especialidade do município, lá também de segunda a sexta. Aí tem que ser encaminhado pelas unidades básicas de saúde, né? Existe um sistema de regulamentação e aí encaminha para a gente lá e a gente atende. Sou eu e uma outra colega, a doutora Vanessa, e aí a gente tenta dar a melhor assistência para a população de Três Lagoas. E tem dado, doutor. Não duvido disso. A gente não mede esforços para tentar atender todos bem. Maravilha. Doutor, muito obrigada, viu? Excelente terça para o senhor e espero voltar sempre que quiser, viu? A casa sua. Eu agradeço, eu agradeço. Mais uma vez estar aqui na sua casa, na casa sua, no seu programa. E estou à disposição, sempre que você precisar, a gente está à disposição. Tá, jóia. Obrigada. Bom, a casa sua vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, eu estou de volta. Mas antes, ó, beijo para todo o pessoal da loja Estrela Casa e Decor. Você sabe, a loja que veste aqui a minha casa, minhas poltronas, todo o meu cenário, minha mesa de centro. Dá um pulo lata na rua João Silva, 929, no bairro Lata. Vou nessa, mas amanhã, quarta-feira, eu volto, hein? Te espero a partir da uma da tarde. Beijo. Tchau, tchau. Apoio Estrela Casa e Decor O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva, depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e...